Aos Teus Pés Estou, Senhor, elevando o meu clamor Faz vaiar a Tua luz Em minha alma acrilador Junto a Ti, ó Formador Dá-me graça para estar Quero com temor e fé Teus conselhos escutar Adorando-te, Senhor Eu espero receber Forças para Te servir Em retidão crescer O meu cálice transportar Faz por graça, ó Senhor Eu desejo atender Teus conselhos de amor Aos Teus conselhos de amor Aos Teus conselhos de amor Vamos lá